Tem Cátia, agora quanto a pré-temporada, como você pretende trabalhar, são quatro competições de nível altíssimo e você pretende fazer algum amistoso, jogo treino contra outras equipes antes do início da temporada? A gente tem dia 18 agora um jogo contra a Linense, já marcado, um jogo treino e dentro dos trabalhos que a gente tem, infelizmente o calendário ficou um pouco mais apertado e a gente não tem como realmente fazer mais nada além desse jogo treino contra a Linense então já estreia diante do Figueirense na Primeira Liga então por isso que a gente disse que a Primeira Liga também vai ter uma avalia muito grande por isso os outros também vão estar jogando dessa forma e tenho certeza que as outras equipes estão encarando a Primeira Liga como se fosse um torneio de alto nível, mas visando preparar as equipes para os seus campeonatos estaduais e para a sequência então a Primeira Liga acho que é bacana por isso eu tenho certeza que todos os clubes que entraram na Primeira Liga e essa formatação da Primeira Liga é de uma forma de preparação aliada ao Campeonato Estadual para organizar as suas equipes para a sequência de Campeonato Brasileiro então a Primeira Liga vai ter esse âmbito importante para nós inclusive porque a gente vai enfrentar duas equipes que vão estar na Série B junto com a gente e uma que vai subir para a Série A que é o Havaí o Havaí